E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de deserto, esse jogo de sobrevivência é muito top, tô curtindo Brota o like de vocês aí e vamos aqui invadir uma área aqui diferente aqui ó, naufrágio do navio pirata, malandro, o que que deve ter ali? Eu tenho esses itens todos aqui ó, pra desbloquear, pá, beleza, já fiz até um cachotinho ali ó, tem uma mochila, pá, bancada de fazer armadeira, pá Uma fogueira, olha essa fogueirinha maneira tá, será que é assim, igualzinho cara? Deve ser né, deve ser igualzinho, beleza? Vamos botar um acelerar aqui, vambora, vambora, depois que a gente faz aí cara, depois que a gente vai nessa nível 2 aqui, será? Vamos ver, vamos ver o que a gente faz aí, depois vai na nível 2 aí e vamos que vamos tá, vamos que vamos, vamos entrar aqui, vamos ver o que que tem aqui De diferente aqui nessa parada aqui, será que é uma caixinha de ajuda? Eu acho que é uma parada de, opa, já de cara aqui? Que rei, uuuh moleque, aí não parceiro, aí, vamos equipar com essa parada, vamos equipar com o porrete, primeiros socorros, boa, boa Vou até deixar essas paradas aqui galera, vou até deixar essas paradas aqui ó, vamos lá que a gente precisa de itens Caraca malandro, topzera demais cara, navi, o que o navio fazer aqui? Uma máscara malandro, vamos equipar logo essa parada aqui, mas vamos ver como é que a gente ficou Olha lá, boladão malandro, boladão mesmo, vamos ver aqui esse aqui, olha lá o barril de pirata, mano, aí, show de bola, tá bonito, tô curtindo Opa, estamos começando a se equipar moleque, aí agora cobra fuma, quero ver a galera vir atacar o tuba, não vai vir mesmo Porretão na mão, máscara boladona, rapaz, olha isso, essa outra bota aqui é diferente, mas vamos pegando esses itens aqui Eu acho que eu vou ter que ir em casa e voltar cara, é muita coisa que tem aqui ó, aqui zerou aqui, beleza, vamos abrir esse aqui Vamos ver o que tem de bom nesse aqui, isso aqui é tipo navio né cara, tipo navio, beleza, isso aqui é o martelo, martelo Hoje eu preciso de martelo, eu joguei tanto martelo fora galera, porra, vocês não fazem ideia cara Vocês não fazem ideia de quantos martelos eu joguei fora, beleza, show de bola, isso aqui o que? É engrenagem cara, engrenagem, isso aqui deve ser bom pra gente poder fazer a nossa, nossa motoca, vocês vão ver só Rapaz Opa, opa, rubi, rubi mano, rubi, que porcaria é essa? Rubi, vamos ver aqui, vamos ver aqui Não, aqui não dá, aqui é o que? Ó Adicionar Cristal, beleza, beleza Rubi mano, daí Belas, verduras, joias, muito, muito valiosas, não sei, beleza De repente tem que trocar no vendedor, alguma coisa do tipo né Com aquele barrilzinho aqui soltinho aqui, ih, já tem um candango ali rapaz Só peca ele, fode o porrete Toma Ah, então caveirão boladão ali ó, enterrado ali cara Que isso, que isso aqui? Olha isso, show de bola galera Beleza, volta aqui, aqui o caveirão boladão Malandro, olha isso Bolei agora hein Porra, me borrei todinho malandro Vamos lá, vamos lá Beleza, show, pega tudo aí ó Ah, deu pra pegar Pelo menos deu pra pegar aqui ó Tem mais zumbi pra cá cara Ainda vem com o zumbi fraquinho né Vamos ver esse aqui Show de bola aí, o navio naufragado ali Que isso moleque Pega aí ó, pega aí ó Pegamos tudo, isso aqui que a gente vai fazer aqui ó Vamos jogar pra cá na mola Ó, olha o que a gente, a estratégia que a gente vai fazer moleque Joga pra cá Essa parada é estranha porque O que que eu vou me comer se... É do lado ao contrário cara É do lado ao contrário Olha isso Não dá pra pular aqui não Tá partido rapaz Tá partido aí ó no meio Navio do pirata Boa, vamos abrir esse aqui ó Aqui tá embaixo de tanta coisa Será que vem coisa boa aqui cara? Vamos ver Olha isso Tem muita coisa aqui cara Muita coisa aqui A parada é diferente aqui ó Eu acho que eu vou deixar a corda lá Depois eu vou voltar aqui Depois eu vou voltar aqui galera Depois eu vou voltar aqui Vamos lá, vamos brincar ali Ih rapaz, veio o ursão Ah urs, toma Toma Capota aí neném Vamos comer essa paradinha dele aqui ó Beleza, show Abre esse... Não acabou não cara É muita coisa pra abrir cara Muita coisa mesmo Olha isso Vamos comer essa carne Vamos comer essa carne aqui Esse facão eu vou pegar Vou deixar essa parada aqui ó Beleza, beleza Beleza, isso aí mesmo Tudo isso aí mesmo Depois a gente vem E leva os outros itens né Primeiro vamos levar mais importante né Deixa eu ver como é que tá Que isso moleque Aqui 17 de dano E 17 também Boladão Vamos pegar essa comidinha Vamos colocar comidinha ali Pra abrir o espaço O tubarão Pegar mais coisas 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 Vamos deixar tá durão Vamos deixar tá durão ali Show de bola Caraca não acaba mal É muita coisa cara Muita coisa mesmo Olha isso Porra Essa parada de comida Essa parada de comida aqui Tá foda Tá me atrasando aqui no vídeo Tá me atrasando no vídeo Beleza Outro porrete Ah não Esse é o mesmo porrete Eu que Confundi Beleza Vamos abrir esse aqui Show Rapaz Top hein Outro rubi aí ó Mais fita pra gente Mais rubi Passa aí ó Vamos abrir aí Vamos Pô gostei do jogo hein Tá dando bastante coisa pra gente Bastante coisa mesmo É importante aí Vamos lá Pega aí ó Vamos abrindo aí Tudo que tem direito aí Tem mais zumbi Caraca Mas é chatice de zumbi Moleque Que isso Cupad Haha Vamos largar o ar Nele aí ó Toma Caraca Olha isso Malandro Pega aí Show Vamos equipar aqui de novo Vamos guardar né Picada Olha isso Parece pistola Vamos lá Vamos botar No lugar de Isso aqui Vê Depois eu venho aqui Pegar essas paradas aí Valeu galera Vamos abrir aqui Acho que eu deixei do lado de lá Pendente Vamos ver Se tem coisa boa pra gente aí Beleza Pegamos tudo Eu acho que esse aqui Eu não abri ó Abri Vamos lá Será que não acabou Acho que acabou hein Rapaz Show de bola mesmo Olha isso Bebidão boladão ó Cerveja escura mano Tem até cerveja preta aí na parada aí do jogo hein O jogo tá lindo demais hein Tô curtindo Tô curtindo Essas paradas aqui Eu já tô com seis Beleza Show de bola Vamos dar um rolê por aqui Caraca Olha isso A âncora Tem mais baú pra cá Vamos dar um rolê até Caraca O mapa é gigante Malandro Que isso Vamos fazer um triângulozinho aqui Será que a gente deixou alguma coisa pra trás aí A gente não percebeu né Vamos lá De repente tem outro setor aí Show as árvores Boladona Feiona né Olha lá Fez o triângulo e a parada não viu Caraca Que isso moleque Que mapa gigante é esse cara Vamos lá Vamos rodar lá Ô moleque Vamos em casa Vamos em casa lá Vamos guardar nossas paradas lá Depois a gente pega e volta aqui Olha isso aí O nome do jogo aí Storm Acho que é assim que fala Mas não sei como é que fala essa parada não Beleza Vamos em casa Botar um correio aqui Olha lá Maneiro Vai diminuindo ali Tá vendo aqui A energia vai diminuindo Show de bola Topzera Dois minutos e Coisa pra poder aparecer mais energia pra gente Aqui tem a parada do ouro Beleza Vamos entrar aqui Vamos ver se vai demorar Foleja mais denso Você deve esconder mais crise Beleza Vamos lá Tá Caímos longe Aqui ó Vamos lá que eu deixei o baúzinho pronto lá né Vamos guardando as paradas no baú Vamos guardando as paradas Cadê? Cadê? Joga essa parada ali Já tem 20 né Já tem 20 ali Joga água ali Vamos beber uma água Beleza Show de bola Pega aí ó Rapaz Não vai ter espaço não Vamos ter que fazer mais Vamos ter que fazer mais Guarda aí Show Vamos fazer mais Deixa eu ver O que a gente vai fazer aqui Tem que fazer mais um baúzinho aqui hein galera Pega essa paradinha aqui Show de bola Vamos lá Vamos pegar madeira né Pra gente poder pelo menos fazer mais um baú né E a gente pega e bota o boneco pra lá Valeu Então galera Vamos encerrar o vídeo aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui